Hoje a gente vai falar sobre férias individuais, férias coletivas, entender a diferença entre uma e outra. Você que é empreendedor é empregado, então fica até o final aí para entender sobre isso. Vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Charles Winsfran, sou contador. Vamos falar um pouquinho sobre férias individuais, férias coletivas. Está chegando o final do ano e é comum acontecer as empresas tirarem férias coletivas, concederem férias individuais. Período de janeiro de 2024, parece que está longe, mas está chegando aí já o ano de 2024. Então é comum essas férias aí, final de ano, início de ano. Então vamos entender um pouquinho, cada uma delas de acordo com a lei, as particularidades e as diferenças entre uma e outra. Antes da gente continuar, se você está chegando no canal, eu te convido a se inscrever e acionar o sininho das notificações e receber conteúdos como este, semanalmente. Então vamos lá. Vamos começar então primeiro falando sobre férias individuais, tá? Após a reforma de 2017, a reforma trabalhista, é possível tirar férias individuais em três períodos. Detalhe, um período não pode ser inferior a 14, um segundo período não pode ser inferior a 5 dias, tá? Lembrando que você pode, assim, converter em um terço de abono pecuniário, tá? Eu falo, já falei em vídeos anteriores, vou deixar aqui no card sobre abono pecuniário no detalhe. Te convido a assistir, você vai saber disso. Não é o foco deste vídeo, então vamos continuar. Então, esses são os requisitos de férias individuais, tá bom? Aviso nas férias individuais 30 dias antes do início, beleza? Vamos falar então das férias coletivas. As férias coletivas não pode ser inferior a 10 dias e é somente permitido pela CLT em dois períodos, tudo bem? Outra particularidade que você, empreendedor e empregador, tem que ficar atento é o comunicado, sim, ao Ministério do Trabalho e ao sindicato que isso não caiu com a reforma 15 dias, no mínimo, tá? Pode ser até mais, com 30 dias antes, se você já tiver o período definido, mas, no mínimo, 15 dias de antecedência aí, avisando o Ministério do Trabalho e sindicato da categoria sobre as férias coletivas. Tudo bem? Lembrando e reforçando que férias coletivas é toda a fábrica, toda a empresa, tá? Todo estabelecimento. Não existe férias coletivas de um setor só, tá? Seriam férias individuais. Quando é coletiva, é todo o CNPJ que fica parado. Tudo bem? Gostou do vídeo? Já compartilha aí, tá? Gostou? Deixa o like. Te vejo aí nas próximas explicações. Grande abraço. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?